O prefeito Alves tem uma preocupação muito grande com o que a população quer dizer, com o que a população precisa, com o que a população necessita. Eu acho que a ouvidoria vem para isso, justamente para ouvir essa população, para criar relatórios das principais demandas, das principais necessidades do município e discutir junto dele as melhores alternativas para solucionar.